Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusbert. Eu estou testando aqui um novo tipo de palhetas e já já eu vou falar sobre elas. Vou fazer um somzinho e dar umas palhetadas para você já começar a sentir qual é que é dessa palheta. Eu estou ainda testando. E é uma palheta de madeira. Deixa eu falar sobre ela aqui. Eu vou começar contando uma história que eu tive contato com essas palhetas de madeira há mais de 10 anos atrás. Eu recebi na minha casa mais de 10 mil anos atrás, quase que eu falei. Há mais de 10 anos atrás e eu não lembro exatamente se foi pela assinatura de uma revista cover guitarra ou guitar player ou se foi na assinatura do IGT online, que era uma... não sei se ainda tem, mas tinha uma área assim, né? Não lembro se era uma área ou a gente recebia por e-mail lições do IGT, né? Pagava uma taxa por mês e tal. Enfim, uma dessas coisas aí eu acabei recebendo uma palheta na minha casa junto com alguns materiais, uma camiseta, eu acho. Eu não consigo me lembrar bem. Eu sei que aquela palheta de madeira me marcou porque eu adorei ela na época, né? Gostei muito. Ela tinha uma agressividade diferente na palhetada porque ela tem um atrito diferente do plástico, né? que a gente costuma usar. Mas era uma palheta pequena, no modelo comum, esse gota ou triangular. E eu usei bastante aquela palheta. Usei até ela ficar sem ponta. Eu fui usando, usando até gastar. E quando gastou, eu sempre procurei e não encontrei essas palhetas mais. E eu lembrava, né? Que a marca da palheta era Cerne. E aí eu procurei, procurei na internet, mas eu não encontrava onde comprar. Tinha uma loja aqui em Porto Alegre que eu vi na internet que essa loja tinha. Daí eu fui lá e não tinha mais as palhetas. Enfim, eu acabei não conseguindo mais. E depois eu acabei esquecendo, inclusive, né? De ir atrás aí. Nem sabia se existia mais essa marca, né? Cerne. E eis que há mais ou menos uma semana de hoje, né? Quando eu tô postando esse vídeo, que hoje é dia 17 de outubro de 2017. Entrou em contato comigo o Edson Gonçalves. Que é o cara que faz essas palhetas aqui da marca Cerne. Ele entrou em contato comigo pra gente conversar sobre uma possível parceria e tal, né? E aí o que eu disse pra ele? Eu falei assim que, antes de falar sobre qualquer parceria, eu queria testar de novo as palhetas. Porque fazia muito tempo. Eu sabia que eu tinha gostado naquela época. Mas eu não sabia se eu ia gostar hoje, né? Porque vai mudando a forma da gente tocar, né? E aí eu disse pra ele o seguinte. Eu quero te comprar umas palhetas. Quero utilizar, testar bastante. E se eu gostar, a gente conversa sobre uma parceria. A gente nem definiu nada ainda se vai fazer parceria ou não vai. Mas eu já quero mostrar e vocês vão entender já por que eu já tô falando sobre essas palhetas. Eu não sou endorser nem nada ainda. Mas olha aqui. O Edson me mandou uma camiseta. Eu já coloquei, né? Já usei. Eu fiz questão de divulgar o trabalho do Edson. mesmo antes da gente conversar sobre qualquer parceria. E logo, logo vocês vão saber por que. Então, eu encomendei umas palhetas, né? Eu pedi pra ele me enviar. Só que ele só faz palhetas naquele tamanho gota, padrão. O Jazz, que é um pouquinho menor. E mais fininha. E a... Não. A gota, ela é... Ela é pequena, bem pontuda. Só que grossa. O Jazz é um pouquinho mais fina. E o modelo triangular, que é o tamanho padrão de palhetas, né? O mais comum. Só que eu falei pra ele, olha. Eu uso essas palhetas aqui. Tristub. Triangular. Triangular, não. Três pontas a gente chama. Tá. E aí, ele disse. Bom, então vou fazer pra ti. E aí, ele me mandou uma espécie de um catálogo de madeiras que ele utiliza, né? Eu nem sabia que tinha diferença, mas enfim. Ele disse que tinha 12 madeiras lá diferentes que ele podia fazer. E eu falei, olha. Faz uma de cada. Eu quero as 12, né? Pra eu testar, porque eu quero ver qual é a madeira que dura mais. Se tem diferenças de timbre. Se tem diferença de atrito na corda, de uma pra outra e tal. Enfim. E aí, encomendei essas 12. E ainda eu disse o seguinte, ó. Eu não quero nada de graça. Eu vou comprar as palhetas pra testar. E se eu gostar, a gente conversa. Bom, enfim. Encomendei. E chegaram as palhetas. Chegaram no sábado. Hoje é terça-feira. Chegaram no sábado as palhetas. Não. Na sexta-feira de noite. Mas... Eu cheguei em casa tarde, sexta-feira. E só fui ver no sábado lá. Tava na portaria do meu condomínio. E aí, eu queria fazer um unboxing das palhetas, né? Mas... A minha curiosidade foi tanta. E em casa eu não tinha como gravar. Eu tava cuidando da minha filha. No sábado. Eu tenho uma filha de... Vai fazer quatro anos agora. E... Eu tava com ela lá. Eu não tinha como gravar e fazer o tal do unboxing. Só que eu tava muito curioso pra ver como é que é as palhetas. E aí, eu não aguentei abrir. Abriu a caixa ali. E quando eu abri, tinha essa camiseta. E, pra minha surpresa, além das doze... Aliás, não só ele enviou as doze que eu pedi, mas ele enviou umas vinte desse modelo. E mais umas trinta dos outros modelos que é pra eu testar. Pra eu mostrar aqui. Pra divulgar. Enfim, né? O Edson já se antecipou aí. Né? Então... Pô, muito obrigado, Edson. Eu tô adorando, tá? É... E... O que que eu vou dizer mais? Bom... Aí... Olha só. Eu fiquei impressionado porque ele mandou mais de cinquenta palhetas aí. Tá? De diferentes modelos e tal. E... E eu vendo uma por uma... É... Eu fiquei impressionado com o capricho. Tá? E aí eu até mandei uma mensagem pro Edson. Perguntei se ele tem uma máquina que faz. Como é que é feito e tal. Ele disse que é tudo a mão. Uma por uma. Então, isso me deixou muito impressionado. Então, é uma coisa artesanal mesmo. E vocês vão ver agora. Eu vou mostrar algumas aqui. O cuidado que o Edson tem. E... Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo. Porque... Mesmo que eu não tivesse gostado de tocar com as palhetas. E eu quero já antecipar que eu adorei tocar com elas. Inclusive, de sábado até pra cá, eu comecei a... Eu passei mais tempo tocando. Porque eu fiquei... Foi uma coisa que me motivou a tocar mais. A praticar mais, né? Eu já toco bastante. Porque... Eu dou aula. Mas assim... Em casa. Nos momentos que eu tô em casa. Nas brechas de tempo, né? Fim de semana. Que eu fiquei mais com meus filhos. Minha esposa. Mas nas brechas que eu tive, eu fiquei tocando bastante. Porque eu fiquei louco de vontade de testar as palhetas uma por uma. Né? E eu adorei. Mas mesmo que eu não tivesse gostado de tocar com elas. Eu me senti na obrigação, né? De mostrar isso. De mostrar esse trabalho. Porque... Eu, no sábado, eu cheguei a ficar emocionado quando eu peguei as palhetas. Porque eu tenho uma sensibilidade, assim, pra arte. Tem coisas que... Que me tocam. Me deixam, assim, realmente emocionado, né? E... E quando a gente fala em palhetas, a gente pensa num acessório, né? Num produto. Uma coisa que a gente vai na loja, compra. Tem uma fábrica que faz. Enfim. Mas essas palhetas do Edson... É... Eu já enxerguei isso de outra forma, né? Eu já olhei e enxerguei isso como arte, né? Como um artesanato. Uma coisa assim que o artesão fica fazendo. E conforme eu ia testando as palhetas e olhando os desenhos delas, né? Eu ia pensando... Puxa, mas ele fez tudo isso aqui uma por uma. A mão. E tá tudo aqui comigo. As coisas que ele fez, sabe? Então, pra mim, ali ficou... Ficou claro que o trabalho do Edson, ele não é por dinheiro, né? Ele deve fazer as palhetas já com o intuito da satisfação dele mesmo ver o trabalho dele feito. E ver outras pessoas utilizando aquela arte que ele faz. Então, hoje, nos dias de hoje que tá tendo muita polêmica e discussões sobre o que é arte e o que não é... Na minha opinião, por exemplo, essas palhetas que são artesanais, isso sim, na minha opinião, é arte. Tanto é que eu, quando eu recebi, eu fiquei... Conforme eu fui pegando elas e olhando, eu fiquei emocionado mesmo, de verdade. Eu não tô fazendo aqui média porque o cara me mandou as palhetas, né? É... E... E aí, eu me sinto na obrigação de ajudar a divulgar essa arte. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo vão querer testar essas palhetas aí. Depois a gente vê como é que... Depois a gente vai conversar, eu não sei nem como é que vocês conseguem comprar. Eu posso até mandar o contato do Edson, vocês entrem em contato com ele depois. E depois a gente vai ver também, dentro dos próximos dias, talvez tenha alguma notícia de uma possível parceria que a gente faça, né? Mas, até comprei uma caixinha organizadora pra botar, né? Essas que estão fora aqui dos envelopes, essas aqui são as comuns que eu uso. Mas, esses envelopinhos brancos aqui, todos são... Cada um tem uma palheta dentro. Então, começa por aí. Começa por aí que eu tô usando uma aqui, ó. Ela veio no envelopinho, né? E ainda enrolada no outro papel. É... E vem no envelope escrito, essa aqui é de marfim. Eu não sei se isso é a madeira ou é a cor. Eu vou abrir outras aqui, por favor, né? Cara, fiquei impressionado mesmo, mesmo. Tem umas que não tem... Tem a madeira desconhecida, enfim, né? Por exemplo, vou abrir uma aqui, ó. Caviuna. Olha só o capricho. Porque esses envelopinhos aqui, eu consigo ver que ele fez a mão. Ele... Ele imprimiu alguma coisa aqui, recortou uma cartolina, colou. Pelo menos me parece. Ele escreve à mão, cada uma. E aí, dentro tem a palheta enrolada no papel ainda. E olha aqui, coisa mais linda. Caviuna. Caviuna. Não sei. Eu não conheço. Olha só. Que maravilha, hein? Tem um cheiro de madeira. Isso me lembra a minha infância. Porque eu cresci no interior, né? Meus pais são agricultores. Meu pai cortava lenha e tudo. E eu me lembro disso. Mas... Ela tem um ataque bem mais agressivo, né? Vamos pegar aqui. O que que eu vou tocar aqui? Não sei. Baixar um pouco pra poder olhar aqui a mão da palheta também. Eu não sabia o que tocar. Mas, enfim. Olha só. Que legal, né? Vou abrir outras aqui. Enfim, daí cada madeira tem uma cor diferente, né? Angelina ou Cambarazinho. Cambarazinho? Angelin ou Cambarazinho? Vou falar só no alfabeto pra nomes de madeiras. Olha só. E elas são bem pontudas. E assim... Elas são perfeitas. Todas exatamente o mesmo tamanho. A mesma espessura. Eu pedi pra ele a espessura. Que eu queria dois milímetros, né? Porque eu imagino que de madeira... Tô pegando duas ao mesmo tempo aqui pra gente ver, ó. O corte delas é muito, muito bem feito. Muito caprichado. Eu imagino que de madeira deveria ser mais grossa. Porque... Eu penso que a madeira é fácil de quebrar, né? É... Tem umas aqui, ó. Uma linha que eu não encomendei, mas ele fez pra mim. Vintage. Inclusive ele fez. Ele tá lançando essa... Mas ele fez a de três pontas também. Vintage que ela é uma madeira com cor. Aí não sei como é que ele faz, ó. Esse aqui é verde, ó. É um verde bem escuro. Eu tô fazendo só coisas que palheto bastante, né? Pra... Pra testar, né? Hum... Mas deixa eu mostrar outros tipos aqui. A triangular fusion. Ah, tá. Tem um modelo fusion. Olha, essas aqui vocês vão... Babar nessas palhetas. Porque... Essas são... É a linha que ele tem, né? Como padrão. Porque... As triangulares ele fez sob encomenda. Mas olha... Olha só. Uma coisa mais linda. E olha... Ele tem a marca aqui em cima. E olha a ponta. E elas são... Elas tem uma ponta afiada. Uma ponta... Dá um ataque assim... Muito legal. Muito legal mesmo, né? Claro, ela até tem que me acostumar. Tem que me acostumar com ela. Olha só. Essa aqui é modelo fusion. Vamos ver outra. Vamos ver outra aqui. Tô empolgado. Modelo jazz. Essa... A jazz é muito legal. A jazz é muito boa pra... Pra palhetada rápida. Porque... Ela é um pouco mais fina, né? E... E ela tem uma ponta bem fininha. Bem fininha. Eu só não uso muito essas jazz. Porque eu gosto de palheta maior. Mas olha... Depois que eu comecei a usar... Eu usei um pouquinho essas aqui. Porque a madeira... Ela tem... Olha só. Que coisa mais linda. Ela tem uma... Esse... Ó. Pessoal. Esse desenho aqui... Ele é feito a mão. O cara faz... Eu acho que... Não sei se ele faz com um pirógrafo. Com uma caneta. Sei lá. É um desenho feito a mão. Ele faz uma por uma. Eu perguntei isso porque... Eu fiquei impressionado, né? Olha o trabalho que o cara tem. Tem uma ponta afiadíssima. Essa palheta. Vamos lá. Vamos abrir outra. Essa aqui é a Jazz. Vamos abrir outra aqui. Essa aqui... Vamos ver. Não está escrito... Fusion. Mais uma Fusion. Essa eu já... Ó. Eu abri a outra Fusion, né? Elas são do mesmo modelo. As duas. As duas. Mas olha. Cada uma tem as cores da sua madeira e tal. Embora o corte dela seja perfeito, seja sempre igual. Né? Elas não são exatamente iguais. Nesse caso, eu acho isso uma qualidade. Eu acho isso uma coisa... Um diferencial muito interessante. Vamos ver aqui. Eu nem sei qual que é essa aqui. Deixa eu ver se eu acho uma diferente aqui. Pra poder mostrar. Tem várias aqui diferentes. Eu sei que esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Ó. Aqui uma... Modelo triangular. Triangular é o modelo mais padrão, tá? O modelo mais padrão, ela é maior do que aquelas Fusion e Jazz que eu mostrei. E ela é mais fininha um pouco. E a ponta menos afiada. E olha, tem um desenho aí também. Dá pra escutar o barulhinho da madeira raspando na corda, né? Mas não são todas que dá esse atrito. Tem umas que não. As que são mais pontudas não dá esse atrito. Dá menos atrito do que a minha de plástico. Então... É... Tem que testar uma por uma. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Que o vídeo tá ficando comprido. Essa gota Fusion aqui, ó. Gota Fusion. Essa gota... Ela é mais grossa, mas tem uma pontinha extra fina. Além da palheta ser linda. Linda. Olha só. Olha só. Olha só. Ó. Ela tem uma pontinha bem fininha. Bem fininha mesmo. Essa é... Dá pra espetar alguém com ela. E aí a palheta sendo fina, o atrito é menor. Essa é muito boa pra coisas rápidas. Muito boa mesmo, ó. Eu até tenho que me adaptar porque quando muda a palheta, o sincronismo das duas mãos, ele se perde um pouco. Tem que ter um tempinho de adaptação ali. Tem que ter um tempinho de adaptação. Mas... Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Triangular. Acústica. Triangular. Tem vários modelos. Eu também... Eu até olhei. Eu acho que eu olhei... Não sei se eu olhei todas, né. Mas eu olhei bastante. Só que eu nem lembro mais de todas que tem porque tem várias, várias, várias. Ah... Tem uma linha com cor também. Deixa eu ver aqui. Que que é isso aqui. Gota Fusion. Mais uma Gota Fusion. Vamos lá. Vamos abrir. Aqui. Parecida com a anterior, ó. Olha só. Pá! Que legal, hein. Puxa vida. Ah... Tem uma linha Vintage. Que é com cor... Inclusive ele mandou envelope na cor. Ó. Tem uma palheta laranja. Não sei como é que é que ele obtém essa cor. É. Vamos abrir aqui. Olha só. Olha. Que coisa mais linda essa palheta. Linda. Vamos lá. Vamos para a próxima. Tem verde. Só que elas tem tamanhos diferentes também. Bom. Eu acredito que você pode encomendar as que você mais gostar. Ainda bem que ele mandou várias que daí eu posso testar e depois eu encomendo as que eu mais gostei, né. Por isso que eu estou testando tudo, 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 tudo. Vamos ver. Azul. Ele disse que ele faz, inclusive, palhetas do Grêmio e do Inter. Não sei se... Ele deve fazer de vários times, né. Mas como ele sabe que eu moro no sul aqui, né. Então, ele me ofereceu do Grêmio e do Inter. Olha aqui uma palheta azul. Olha só. Que legal. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. as palhetas bom, o vídeo está longo demais gente, eu em breve vou mandar mais vou falar mais novidades aí se rolar uma parceria provavelmente vai rolar né mas assim ó, eu tenho bastante palhetas aqui agora, vou testar bastante, quem sabe eu faça daqui a um tempo o vídeo mostrando diferenças entre elas, o que eu conseguir identificar, ou faça um vídeo tocando com uma palheta normal, de plástico, e tocando com uma dessas pra ver, pra gente poder ver a diferença que tem mas o fato é que tem diferença e eu achei assim, sensacional achei, do ponto de vista artístico muito, uma coisa assim muito bonita né com muito capricho muito capricho, embalar uma por uma colocar um envelopinho escrever, qual é a madeira o modelo tem algumas que ele escreve inclusive se tem que ter um cuidado especial ou não então, sensacional é só isso que eu tenho pra dizer eu já falei demais hoje e bom, então acho que é isso aí por hoje só queria mostrar e agradecer e eu quero divulgar esse trabalho aí do Edson porque é um trabalho sensacional né se vocês quiserem conhecer eu vou ver depois eu vou vou pegar um link aqui dele e colocar na descrição do vídeo porque ele não tem site né então de repente até no perfil do do facebook acho que tem o Cerny Guitar Pix tem ali o perfil no facebook dá pra entrar em contato com ele por ali né então é isso aí perdão aí pelo tamanho do vídeo né ficou longo mas é que eu tenho e olha eu mostrei olha o que tem nessa caixa ainda não dá pra ver muita luz não dá pra ver isso aqui é tudo que eu não tirei da caixa é eu tirei aqui umas 10 sei lá 12, 15 palhetas aí e fui mostrando tá tudo espalhado aqui na minha mesa na minha mesa aqui mas tem um monte de palhetas diferentes que eu nem mostrei e nem vou mostrar agora porque o vídeo vai ficar muito longo um grande abraço aí tchau tchau valeu